A semana passada saíram dados novos da PNAD, dados do IBGE, mostrando que o Brasil melhorou muito. Melhorou para todo mundo, mas melhorou principalmente para a população pobre. Nós conseguimos sair de um patamar de quase 9% da população que se encontrava em situação de pobreza para hoje menos de 3%, 2,5%. Então, nós conseguimos e estamos superando a pobreza, mas o Brasil continua sendo um país muito desigual. Portanto, nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que continuar levando cisternas, nós temos que levar a qualificação profissional para os pais de família, para os adultos. Temos que manter nossas crianças na escola e muitas das ações estão sendo discutidas hoje nesse seminário que nós estamos fazendo com todos os estados. Como garantiu o empreendedorismo, muitos dos nossos adultos pobres são empreendedores, têm seu negócio, querem melhorar de vida. Como a gente pode fazer para que o estado ajude a melhorar ainda mais o Brasil.